Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de McSteel, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil Deixa eu vender um item só antes dos consoles Quem tá com coragem aí? Dinheiro Quem tá com coragem aí? Ó, eu vou só tirar o dedo da frente e o valor vai tá aqui, beleza? Matheus, vai ter que esperar eu tirar o dedo e vai ter que pôr o valor aí, ó R$1.500 Boa, Matheus! Tá literalmente impecável e eu vou deixar até com o acetato da casa Tem um negócio quase inédito pra vender pra vocês Quase inédito Mano, pega isso daqui, ó Jogo mágico Isso já é errado R$900 Só dou mais informações depois da compra DS Lite na caixa R$550 R$550 Ô, Mauro Oliveira, você é louco Ó, Neo Geo Mini R$900 do Neo Geo Mini Pra quem não conhece, é esse aqui, ó Eu não vou ligar, não Neo Geo Mini Já vem com esses jogos aqui, ó R$900 com 40 jogos Safado, hein, Lucas Honda É um Playstation Mini, ô Lucas Honda É um Play Mini Confirma ou desiste, Lucas Honda Ficou fácil, né Ó Play 1 Bloqueado Play 1 não Play 2 bloqueado R$450 Tem dois, tá R$450 Play 1 travado R$440 Mano, pega esse Super Nintendo aqui, ó Pega esse Super Nintendo Tá bonitinho Tá só aqui, ó Tá um pouquinho amarelinho Controle original Fonte original Dois jogos bosta pirata R$520 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 Todo originalzinho Lucas Pimenta Era um GameCube que você queria? Índico? Índico Índico Tá amarelinho aqui Beleza Controle original Fonte original Tem dois joguinhos bosta aqui, ó Americano R$850 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 Ó Ó Ó Quantas vezes você viu essa caixa aqui, ó Quantas vezes você viu essa caixa? E detalhe, ó Leitão Três minutos antes da live Porque o Cavalari tava aqui e levou Se eu ia levar, você ia levar Agora eu tenho R$364 Que eu consegui fazer essa semana Queria só a fonte, eu também Ó Um Dois Três R$450 Qualquer um Edição Mario World Edição Mario World Três e duzentos Três e duzentos É que assim Só videogame Não paga conta Tá? Só videogame Não paga conta Então o tio vai vender roupa Uma jaquetinha de couro M M Ai, Eduardo Caralho, essa câmera foca igual um galo cego Essa filha da puta É, a sua pauta tem ela em cima É, essa pauta é de cima É, essa pauta é de cima É, aproxima a mesa e dá uma montanha de vagar com a pauta Aí, cara, pauta Sabe como é, né? Então, às vezes, a gente precisa vender roupa Dois e quinhentos Play 5 Play 5 Compact Play 5 Compact Você liga na sua casa e o vizinho assiste o que você tá jogando Ó Você é louco Meu Deus do céu Olha Play 5 Compact Esse aqui, meu Deus A caixa e a reprodução Playtronic Caixa QR Aparelho Playtronic Mil e cem Tá com a letra aqui, ó Fodida Mil e cem Só que eu já tô bonzinho Novecentos Próxima live eu abro ele pra vocês verem Mano Play 5B Esse aqui é o Slim Play 5 Slim Novecentos Sarda, o seu é um de dois controles, né? Ó Super Nintendo Controle original Fonte original Cabo original Aparelho bonitão Tem os manual Mil e duzentos Mil e duzentos Tchau.